Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê pra ser Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda No quintal uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda No quintal uma janela Para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de varanda No quintal uma janela Para ver o sol nascer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto